Fala, galera! Sejam todos bem-vindos ao canal MaluCão. Meu nome é Malu, sou veterinário, e nesse vídeo eu vou falar algumas doenças que mais afetam os gatos. A primeira doença que eu trago pra vocês é a leucemia felina, mais conhecida como felve. É uma doença exclusiva dos felinos, então elas não afetam os cães e nem os humanos. Então fique despreocupado se você tiver algum gatinho com felve e tiver um cachorro no mesmo ambiente. O seu cachorro não vai pegar essa doença. Ela é causada por um vírus que pode ser contraído através da saliva, da urina e das fezes dos animais infectados. É uma doença altamente contagiosa e pode diminuir a expectativa de vida do seu bichano caso você não identifique a doença precocemente. Ela é uma doença que afeta diretamente o sistema imunológico do animal. Então ele fica mais vulnerável a pegar outras doenças. Por isso que é muito importante ser diagnosticado precocemente pra poder começar o tratamento o quanto antes. Uma outra doença é a rinotraqueite felina. O vírus FHV1 é o agente causador da rinotraqueite felina, uma infecção respiratória de distribuição mundial. Também conhecida popularmente como gripe felina. A doença afeta os olhos e o complexo respiratório dos gatos durante todo o ano, mas especialmente no inverno. A transmissão ocorre por meio do contato do animal saudável com o infectado ou com suas secreções, como espios e saliva. Mas também pode ocorrer de forma indireta, que é compartilhar objetos de gatos com rinotraqueite, como por exemplo, vasilhas de água, de ração, brinquedos, caminha, entre outras coisas. Se você está gostando desse tipo de conteúdo, deixe o like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo, que eu solto toda semana. E temos um grupo de ofertas lá no Telegram, onde eu solto ofertas exclusivas para o seu pet. O link está na descrição. A terceira doença é a imunodeficiência felina, mais conhecida como FIV. Ela é uma doença pouco divulgada, mas muito perigosa. Ela ataca o sistema imunológico do bichano e pode levar ele até a morte. Ela é causada por um vírus da mesma família do HIV. Portanto, ela também é conhecida como AIDS felina. E os sintomas são parecidos com os sintomas também de AIDS humana. Apesar das graves complicações, se ela for diagnosticada a tempo e precocemente, ela pode ser controlada e garantir uma qualidade de vida para o seu bichano que está infectado. Essa infecção, ela se dá principalmente pelo contato da saliva de um animal infectado com o sangue de um animal saudável. Ou seja, nas brigas que os animais têm na rua. Então, quando os animais brigam na rua e eles se mordem, o animal que está infectado, a hora que ele vai morder o outro que é saudável, ele acaba passando a saliva para dentro do ferimento, né? E aí, tendo contato com o sangue do animal, que é saudável, ele acaba pegando também essa doença. Mas ela também pode ser passada pela amamentação, que é de mãe para o filhote, ou também pela transfusão sanguínea, ou pode ser até de mãe para filho. Uma outra doença é a peritonite infecciosa, mais conhecida como PIF. A peritonite infecciosa felina é uma doença que atinge o sistema digestivo dos gatos e tem seus efeitos progressivos, podendo levar à morte. É causada pelo coronavírus felino, FIPV. Ela se manifesta de duas formas. Efusiva ou úmida, que é considerada a mais comum, acomete os vasos sanguíneos do gato, levando a um acúmulo de líquido nas regiões do abdômen e tórax. E a outra forma é a não infusiva ou seca, que é a forma crônica, em que não aparecem os líquidos na barriga. Para ser infectado, o gato deve ter contato oral com a secreção de outros animais portadores do coronavírus felino, como fezes, urina, saliva, vômitos e secreções nasais e nos olhos. E a quinta doença é a insuficiência renal. Ela é uma doença que ataca principalmente os rins e ela surge gradativamente conforme os néfrons começam a dar problemas. Para quem não sabe, os néfrons têm a função de eliminar as substâncias nocivas à saúde do animal. E os bichanos podem perder até dois terços da quantidade de néfrons. Ou seja, é uma doença bem grave se não for tratada a tempo. Ela pode ser categorizada de duas formas, crônica e aguda. A aguda é quando acontece a diminuição do funcionamento dos sims. E ela pode ser causada principalmente quando acontece uma intoxicação. E caso você não perceba que o seu animal está intoxicado, ela pode se complicar cada vez mais e assim levando o animal até mesmo a óbito. Já a forma crônica, ela não pode ser revertida, porque ela é gradativa e está diretamente relacionada a lesões no sims que não podem ser mais tratadas. Se você quer saber mais a fundo sobre alguma dessas doenças, ou quer saber sobre alguma outra doença, deixe nos comentários para que eu possa fazer um novo vídeo. Até o próximo vídeo!